Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vitrobox, pra quem leva a qualidade a sério. VVC Agora Povo de Três Lagoas, sejam bem-vindos ao programa da família Três Lagoense, ao vivo, pela sua TVCHD, canal 13.1 e pelas apimentadas e famigeradas plataformas digitais. Comigo, já restabelecida, Dona Mari Verdam. Que bom poder te ver aqui. Ai, muito bom pra mim também, Israel, porque estar em casa doente, eu vou falar uma coisa pra você, acho que não existe coisa pior, viu? Consequências desse tempo seco, com as madrugadas frias e durante o dia, a elevação da temperatura. E sem chuva, né? E sem chuva, não tem organismo que aguente. Pois é, muito bom dia pra você. Obrigado. Bom dia também pra nossa audiência maravilhosa. Já estava com saudade de vocês. E como é bom estar aqui novamente, viu? Vamos aos destaques do programa de hoje. Bora. A empresa de ônibus deve R$ 370 mil para a PAE. Meu Deus. Um evento foi realizado para manter o projeto social. É o Feijão Amigo. Nossa equipe de reportagens esteve lá no sábado e já já a gente conta aí certinho sobre esse projeto. Olha só, gente. Governo lança programa com passagem aérea de até R$ 200. Para quem? Para os idosos. Para os idosos. Muito bem. Vamos agora com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Secretaria Estadual de Saúde atualiza protocolos de atendimento em três tipos de procedimentos médicos. Em instantes, você que oferece uma reportagem completa sobre este assunto. Noite violenta marcada pela execução. Daqui a pouco, todas as informações de mais uma pessoa executada em Transagoas, desta vez, lá no residencial Orestinho e já já todas as informações do setor policial das últimas 24 horas. E o que foi destaque no final de semana no Ponceiro de Prata. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho tem reportagem sobre as convenções partidárias em Três Lagoas. PSDB oficializa a candidatura de Cassiano Maia e Vera Helena para a Prefeitura. Olha, facebook.com.br cultura tvc e facebook.com.br jpnewsms. Você pode curtir, comentar e compartilhar a nossa live à vontade. Gente, eu já peço desculpas pela minha voz que ainda não está 100%, mas a gente vai tocando aqui, viu? Tô meio ainda congestionada, mas a gente tá por aqui. E daqui a pouco a senhorita vai falar da previsão do tempo e já fica a dica, tá? Pra vocês aí de casa. Independente se é à noite ou durante o dia, já deixa um balde de água na sala, deixa uma toalha molhada porque está seco, seco demais. E a previsão não é nada animadora pra essa semana aqui em Três Lagos. E aí, ó, sequelas, é isso aí. Você pode pegar uma gripe fortíssima, um resfriado, dói o corpo, dói a junta, dói as costas. Dói tudo. Dói tudo. Dói tudo. Não, e eu tava conversando com o pessoal aqui, eu falei, gente, eu não sei o que foi pior. Na verdade, nem quando eu peguei Covid eu fiquei tão ruim assim. Então, gente, água o tempo todo. O tempo todo. Eu tenho dó muito das crianças nesse tempo seco, Israel. Pois é. A gente que é adulto já sofre, né, com as gripes aí da vida. Imagina a criança com o narizinho todo ressecado. Então, tem que cuidar. O alerta foi dito na semana passada. Então, cuide da sua saúde, das crianças, dos idosos, principalmente as pessoas que têm que sair pra trabalhar nos horários de pico. muita proteção, tanto para o seu sistema respiratório, quanto para a sua pele e, claro, para a sua visão também, porque tá tenso. E o pior de tudo, Dona Mari, não tem chuva. Não tem. Ei, meu pai do céu. Não tem. Daqui a pouco a gente chega com a previsão do tempo e não tem nem sinal de chuva aqui pra Três Lagoas. Agora, Israel, mudando de assunto, sexta-feira aconteceu. 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 Me conte. Eclipse lunar. Mentira. Não. Foi o último sorteio da galera do mês de julho, que nós iremos nos encontrar no dia 10 de agosto. 10 de agosto. 10 de agosto, lá no ginásio do professor Eduardo Milanes, pra saber aí a próxima fase, quem vai pra final. Então, a seletiva de julho já era. Olha. Agora, você pode continuar participando, é claro, e torcendo muito pra seletiva do mês de agosto, que já... caramba, agosto. Que já é essa semana. Que já é essa semana, inclusive, ó, agosto, setembro e outubro é a nossa grande final. Então, faltam apenas três meses. Pra você participar, na verdade, faltam dois. Por quê? Se você participa agora em agosto, você vai ser selecionado em setembro. E aí já era. E aí já era. Aí já era. Entendeu? Então, ó, compra nas empresas parceiras, já preenche o QR Code. Tem várias empresas, são inúmeras empresas aí, que você não vai gastar dinheiro à toa, você vai gastar coisas do seu dia a dia que você precisa, que você necessita. Você vai apenas dar prioridade pra essas empresas. E aí, quem sabe, ganhar uma casa com mais de 200 mil em prêmios. Toda amobiliada, com energia fotovoltaica. Com internet por um ano, lá da DMS Fibra. De grátis, de grátis, de grátis. E a Ener3 também, junto com a gente. Exatamente. Então, bora participar. Vai até uma loja cadastrada, clica no banner do RCN67 no nosso portal, clique por dentro das lojas, das empresas. Olha, tem serviços, produtos, eu tenho certeza que loja não falta. Exato. Então, boa sorte pra você. Vamos? Vamos. Vamos ver, irmão, como que você tá. Não, não bate, você tá aí. Não, tá quentinha, né? Na quarta-feira eu tava pegando fogo, eu tava com febre. É, Jesus Cristo. TVC Agora? Está no ar. TVC Agora. Vem aí mais um Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto, às 7 da manhã, no Papilão Bifê, no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve, descontraído, com Alessandro Peralta, sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios. E com Jorge Abucater, sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas Limitadas. Apoio Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex. Apresentam. Promoção Casa dos Sonhos. A Casa dos Meus Sonhos. Compre nas empresas parceiras. Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos. Atenção para as empresas participantes. Rede de Postos Sete Mares. Casas Aleia. Morena Mulher. Instituto Visão Solidária. Casa das Cores. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN. Realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. 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 Festival de Inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Chaleira de inox ou colorida com apito 2,5 litros de R$ 79,99 por R$ 39,99. Panela de pressão polida 4,5 litros por apenas R$ 49,99. Chaleira elétrica inox Utilities 1,800 de R$ 84,99 por R$ 69,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Festival de Inverno Lojas G. Vem aí, o Arraia no Instituto Visão Solidária. Super promoção. Lentes multifocal com foto sensível. A partir de 12 vezes de R$ 29,99. Sem juros nos cartões. Armação R$ 49,99. Na compra do óculos completo. São mais de 2 mil modelos para você escolher. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa. Onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Lages Premix. Avenida Filito Miller, 2309. Fone 3521-3785. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, o TBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. TBC agora. Mínima de 17 graus e a máxima chega aos 34 graus. Gente, são as temperaturas para essa segunda-feira aqui em Três Lagoas. Cada dia que passa, se você perceber, se você prestar um pouquinho atenção, as temperaturas só aumentam. E o tempo? O tempo continua seco e não tem previsão de chuva. O que preocupa é a umidade relativa do ar. Ontem aqui em Três Lagoas chegou a 14%. 14% aqui em Três Lagoas. Então, olha, preocupante a umidade relativa do ar. Por isso que eu, Israel Espíndola, toda a nossa equipe, você também sabe o quanto é importante se cuidar, principalmente nesse período. Idosos, adultos, crianças que levantam cedo, bebezinhos que vão para a creche. Então, assim, gente, cuida. Coloca uma bacia de água, coloca uma toalha molhada, porque não tá sendo fácil sobreviver com o tanto de doenças respiratórias que são causadas através desse clima aqui em Três Lagoas. Vamos abrir aqui agora a imagem do nosso repórter cinematográfico Alfredo Neto para mostrar como que tá o tempo lá fora aqui em Três Lagoas. Olha só, céu limpo, sem nuvens, sem previsão de chuva, tempo seco, dia ensolarado aqui na nossa cidade, né? E olha, você que tá aí, assim como nós, esperando a chuva, não temos nem sinal para quando ela possa chegar. Na semana passada, não sei se vocês vão lembrar, mas no início da semana passada teria, né, uma frente fria para chegar no Mato Grosso do Sul hoje, mas também, né, não chegou aqui para Três Lagoas. Então, seguimos essa semana de tempo firme, sem previsão de chuva e as temperaturas ficam aí por volta de 30, 32 graus aqui na nossa cidade, aqui na capital da celulose. Vamos acompanhar aqui como que fica as outras cidades com a temperatura, né, para amanhã, terça-feira. Vamos ver aqui no nosso painel como que fica. Olha só, mínima amanhã 19 graus aqui em Três Lagoas e a máxima de 30 graus. Braslândia, por lá, mínima de 19 e máxima de 29. Em Água Clara, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima por lá é de 19 e máxima de 30 também. Paranaíba, mínima de 18 e máxima de 31. Inocência, mínima de 18 graus e máxima de 30 graus. Sem previsão de chuva. Israel Esquimula. O planejamento de férias para o final do ano pode ficar mais barato para os aposentados. As passagens aéreas vão ficar mais baratas a quem recebe o benefício do IMSS. Entenda melhor na reportagem de Emerson William. O governo federal lançou o programa Voa Brasil, que vai ofertar passagens aéreas de até 200 reais a aposentados do INSS em um primeiro momento. A medida visa deixar o transporte aéreo mais acessível a grupos específicos. Segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o programa vai fomentar o setor de aviação no país. Em Jrsa. O meu país não é uma entusiasma de licenciologia. O meu país, ele aceita majeura. O meu país美 risky,лизme na censura x O meu país e a 81 graus, Tuve morte sandou, A 81 graus。 A Terra mora lá na contagem, Obrigado. Cerca de 246.400 aposentados do INSS, seja ele de qualquer faixa de renda, terão direito ao benefício aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Será disponibilizado o limite de duas passagens aéreas por ano, de acordo com as regras do programa. Para ter acesso ao benefício, basta acessar o site do Voa Brasil. É necessário ter cadastro no gov.br e ter a conta nível prata ou ouro. Outro requisito é não ter comprado qualquer passagem aérea nos últimos 12 meses. No site, o passageiro precisa selecionar a cidade de origem e de destino e buscar pelos voos mais próximos. Depois de selecionado, basta ir para a sessão de pagamento, que deve ser concluído em uma hora. O ministro afirma que o programa ainda está na primeira fase e que ele deve ser expandido para outros grupos futuramente. Bom, eu só espero que realmente dê certo. Porque o que a gente acompanha no mercado internacional é que as companhias estão todas no vermelho, para não dizer falidas. Para não dizer falidas, elas estão todas no vermelho. Ó, eu até me esqueci, no início do jornal, eu sei que lá na outra, lá, está tendo Jogos Olímpicos, tá? Mas pode ficar aqui conosco, caso saia a medalha, nossa equipe está aqui, tudo não tem nada aqui e a gente te avisa também, tá bom? E quem tem um recado especial agora é ela, a Mari Verdun, que é a dona Maju. Pois é, Maju já está aqui comigo e a gente está falando do quê? Que as festas já acabaram. Que saudade. Nossa, que saudade. Semana passada nós ainda tínhamos uma programação, né? Com o carro da Mobil, parceiro da rede de postos Sete Mares. Tivemos o Show Car, que acontece uma vez por ano, em todos os postos. Então foi um sucesso, né? Foi muito legal, Mari. Não, onde você e o pessoal estava falando desse carro que estava aqui, nossa, bombou. E o pessoal aproveitou também o momento, até semana passada, nós conversamos sobre isso, né? Para você que estava precisando realizar a revisão do seu veículo, troca de óleo, que aproveitasse a semana passada nos postos para receber brindes e participar de promoções e sorteios que teria graças ao Show Car e foi isso que aconteceu. Nós tivemos uma participação muito legal dos nossos clientes, muita gente ganhando prêmio, ganhando presente na sexta-feira, lá nos Sete Mares, com a Cris. Então você já imagina, né? Ah, já sei. Você já sabe tudo o que rolou. Se tem uma pessoa animada, é a Cris. É verdade. E ela estava lá fazendo, assim, um show com os clientes, muita gente ganhou prêmio e foi super bacana. Agora, essa semana, Mari, eu queria aproveitar que hoje é segunda-feira. Sim. E ressaltar para você que está aí começando a sua semana, que vai levar as crianças nas aulas, que agora já está voltando, né? Está voltando. Algumas escolas já voltaram, outras a partir da semana que vem. Alguns que tiraram férias agora na metade do ano também voltam a trabalhar. Que esteja sempre contando com um de nossos postos nesta sua trajetória aí no dia a dia para abastecer, para fazer uma revisão, troca de óleo, contar com as nossas conveniências. Lembrando que os quatro postos da rede estão disponíveis 24 horas para te atender, com atendimento especializado, troca de óleo, lavagem nos sete mares também, combustível de qualidade e tudo isso que você que é cliente da rede já conhece e você que ainda não é cliente te convida a conhecer também. Pois é. E eu já ia falar também de promoção. Você estava falando das promoções. Você sabe que lá na rede de postos sete mares, em um dos quatro postos, você pode comprar e participar da nossa promoção, a Casa dos Sonhos, que estamos na reta final. Uma reta final para você que não participou ainda. O que você está esperando? É a oportunidade de você ganhar a sua Casa dos Sonhos, a casa toda mobiliada, com energia solar incrível. Então participe. Os nossos clientes que ainda não participaram também, tem um QR Code no caixa de todas as conveniências, na pista de abastecimento também. Então é só pedir para participar. Se você não conseguir, o pessoal te ajuda, não tem problema. A equipe está toda preparada, tanto para ajudar o cliente a participar da promoção, quanto a também baixar e utilizar o aplicativo da rede. Então conte com a nossa equipe e participe. Gente, a gente está na reta final. Está começando daqui a pouco o mês de agosto. Dois meses o sorteio já vai acontecer. Nós esperamos muito que o ganhador seja da rede, né? Um cliente nosso. Posso? Já pensou? E você tem quatro oportunidades de ganhar, viu? Abastecendo no Maré, no Sete Mares, no Maresias e também no Atlantique. Isso mesmo. Então, ó, passa lá. Enquanto você está abastecendo, vai na conveniência, vai lá, já preenche o QR Code. É bem rapidinho, não vai tomar o seu tempo. E quem sabe a sorte não está aí, ó, do seu ladinho, batendo na sua porta. Exatamente. Normalmente os clientes já descem para efetuar o pagamento no caixa. Então ali na hora, aguardando um pouquinho, você já participou da promoção. Então, é muito rápido. Tá certo, Marju? Olha, ótima semana para você. Você também. Perdoa essa voz aqui que está meio afanha um pouquinho. Imagina! E, ó, sexta-feira te espero por aqui. Com certeza. Uma boa semana para todos nós. Israel Espíndola. Obrigado, Mari. Obrigado, Marju. A Pai de Três Lagoas está movendo uma ação judicial de cobrança contra uma empresa de ônibus por descumprimento de um acordo. O valor é de R$ 370 mil. Confira na reportagem. Tramita na quarta vara cível de Três Lagoas uma ação de despejo e cobrança de uma dívida superior a R$ 370 mil. A nossa equipe de reportagem teve acesso ao processo que representa criminalmente por apropriação indébita de verba pública à empresa Expresso Adamantina. Na sede da APAI, que é administrador dos boxes ocupados pelas empresas de ônibus e pelo recolhimento das taxas de embarque na rodoviária. A empresa está ciente do pagamento dessa taxa conforme o contrato de concessão de uso com a Prefeitura de Três Lagoas. Como explica o presidente da entidade, Nelson Silva Torres, que nos recebeu acompanhado do diretor financeiro da entidade. A gente tem tratado, inclusive procurando um acordo, porque lá a gente tem um termo de uso, uma lei que nos dá o direito a usar a rodoviária e manter a rodoviária organizada, uma lei municipal. O prefeito repassou esse serviço para a gente. Esse serviço a gente recebe através das taxas de embarque. Todo passageiro, quando cobra uma passagem, as empresas são obrigadas a recolher uma taxa de embarque que ela cobra do passageiro, não é a empresa que recolhe. Então, o que as empresas têm que fazer? Elas têm que receber do passageiro e repassar para a APAI todo dia um relatório de tudo que vendeu e o dinheiro também. Mas costumeiro, porque é um costume nosso, geralmente a gente faz isso mensalmente. O cara faz um relatório mensal, quer dizer, ele fala, eu vendi 10 passagens, passa para a gente a taxa de embarque no final do mês. Eu vendi 1.000 passagens, ele passa referente a 1.000 passagens. Isso é uma informação que a gente consegue dele. Quer dizer, é igual quando você faz uma declaração de imposto de renda, você fala para o imposto de renda, eu gastei tanto e você está falando. Então, no nosso caso, lá ainda está sendo assim. Conforme o processo judicial, a empresa de ônibus está apropriando de forma irregular a taxa de embarque e também o não pagamento da utilização do box no terminal rodoviário de Três Lagoas. Ainda de acordo com o processo, a empresa está se apropriando de verba desde novembro de 2022, como pontua o presidente da APAI de Três Lagoas, Nelson Silva Torres. É um repasse que eles têm que fazer para a APAI. Eles não estão dando dinheiro para a APAI deles, eles não estão tirando do bolso deles para passar para a APAI. Eles estão tirando do passageiro e deveria repassar no mesmo dia o relatório e a quantidade que foi recebida. E ocorre que desde 2022, final de 2022, eu assumi em janeiro de 2023, essa empresa vem ficando com esse dinheiro para ela. E de acordo com o presidente da APAI, ele buscou de várias formas um acordo amigável com a empresa, mas nunca foi recebido ou atendido por algum responsável da empresa. Ligações, e-mails, mas nenhuma resposta obteve. Eu passei quase seis meses indo no guichê quase uma vez por semana, falava com os funcionários super educados, tudo animado, ligava para o Clóvis, falava com o Clóvis, esse Clóvis nunca me atendia, nunca foi lá me receber, sempre falando alguma coisa, mas nunca na realização do pagamento teve iniciativa. E assim, é um cara de difícil acesso, sabe assim? Uma pessoa que é uma pessoa que tinha que estar relacionada com a gente pessoalmente, porque a gente tem um contrato de aluguel. Inclusive o contrato de aluguel deles está vencido. No guichê da empresa, no terminal rodoviário, o atendimento acontece normalmente, mesmo com o contrato vencido. A Expresso Adamantina vende passagens para 40 destinos. Aqui no terminal rodoviário de Três Lagoas, na empresa terceirizada da Expresso Adamantina, nós tivemos a informação de que o proprietário esteve aqui na cidade, inclusive acompanhado por advogados. Pedimos um parecer da empresa sobre o seu funcionamento na Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul. Por nota, a assessoria de imprensa nos respondeu que a responsabilidade de gestão pelos terminais cabe à prefeitura de cada município e que a Expresso Adamantina atualmente está autorizada a operar as linhas intermunicipais até novembro de 2024 entre as cidades. A Expresso Adamantina, por meio de sua assessoria de imprensa, nos enviou uma nota onde explica que a Expresso Adamantina está em negociação com a prefeitura de Três Lagoas e que está se reestruturando aos prejuízos causados pela diminuição da demanda em suas linhas, mas que irá honrar com seus compromissos de prestar o serviço essencial de transporte para seus passageiros. Muito bem, e a gente aguarda essa decisão, né? Até porque não é de interesse da APAI, muito menos da Adamantina, né? Então a gente aguarda aí que se resolva da melhor forma possível. Ah, atenção, hein? Já está no tatame a Rafaela no judô em busca de mais um bronze. Saindo bronze, eu te aviso por aqui. Agora, quem tem um recado especial para você é a Dona Mari Verdan. Pois é, vamos falar de liquidação anual, porque a Loja G tem tudo! E, ó, edredom com aquele precinho de você levar para casa. Edredom estampado, casal, R$ 2,20 por R$ 2,40, de R$ 89,99 por R$ 39,99. Tem também tapete berlim de R$ 1,40, de R$ 89,99 por R$ 44,99. Aquele centro de mesa escamado de cores sortidas, pois é, de R$ 39,99 por R$ 19,99. Tem também o conjunto de pote, 10 peças de R$ 19,99 por R$ 9,99 cada. Olha só, dá para você levar dois conjuntos aí para casa, viu? Carrinho, feira, tecido, cores sortidas de R$ 79,99 por R$ 39,99. Gente, isso aqui é uma mão na roda, dá para você trazer tudo o que você quiser da feira. E, ó, panela de pressão de 4,5 litros por apenas R$ 99,99 cada. Essas ofertas, gente, são válidas até o dia 31 de julho. Ó, está acabando, viu? Ou enquanto durar os estoques. Então, ó, corre lá, faça suas compras, porque lá você pode dividir em até 12 vezes sem juros. Mas lá onde, Mari? Lá na loja G, a gigante do seu lar. Israel Espíndola. Vem para cá, Mari. Vem para cá, Mari. Estou chegando. Viu? Dois dias e já esqueceu de tudo. Ai, me perdoe. Tudo bem. Está tudo bem. Me perdoe. Está tudo bem. Calma. Respira. São as sequelas desse resfriado. Está tudo bem. Passou. Estou sabendo que o seu pai é tudo para você. Então, na promoção Família é Tudo, a gente vai dar... Um kit churrasco de presente aí para o seu pai. Gente, tem kit churrasco para você? Repete, repete, repete. Um kit churrasco aí para o seu pai. Aí sim, diretor. Até que o fim. Epa, pai. Você não pode, né? Pai. Não precisa estragar. Eu sei que você é pai. Não precisa estragar. Eu estou feliz aqui. Eu entendo aqui. Eu entendo. Muito bem, dona Mari. E para participar? É muito fácil. Gente, enviando a palavra-chave PAI para o nosso WhatsApp. 3509-7500. Você já pode concorrer. Para você, né? Que interage aí nas nossas redes sociais. Tem kit para você que compra nas empresas parceiras dessa promoção. Todo mundo ganha. Promoção Família é Tudo, mais uma do grupo RCN. Mas não estamos sozinhos. Nunca. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica Especializada. Botique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral. Yes Cosmetics. Exatamente. Bora participar, então. Família é Tudo. Palavra. Pai. Pronto. Já colocamos pai, porque não tem como. Você pensa em churrasco, está chegando o dia dos pais, então você não vai esquecer a palavra-chave. 3509-7500. Já salva aí, já baixa, ó. Já salva aí no seu telefone o nosso WhatsApp e manda a palavra pai. Pronto. Bora participar, ó. Boa sorte. A gente já fala muito, a partir de agora, do dia dos pais. Ô, coisa boa, viu? O dia dos pais. Muito bem, a gente vai pra um breve intervalo, rapidinho, é só pra tomar água e ver se a Rafaela que tá lutando vai conquistar essa medalha de bronze e volto já com as ocorrências policiais. Não saia daí, calma. É já já. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu. Estoque materiais de construção e tintas Velotex. Apresentão. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Postos Nikkei e Paraty. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. DMS Fibra. Ener3. Vidro Box. Suco Prats. Vive empreendimentos. Casa dos sonhos. Grupo R.C. Juntos a gente faz a diferença. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Vem aí! O Arraia no Instituto Visão Solidária. Super promoção! Lentes multifocal com foto sensível a partir de 12 vezes de R$ 29,99 sem juros dos cartões. Armação R$ 49,99 na compra do óculos completo. São mais de 2 mil modelos para você escolher. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas que vão aquecer a sua casa. Manta Pet Colors, lisa ou estampada, 70 por 94 centímetros, de R$ 16,99 por R$ 12,99. Lasanheira Marinex com tampa 5 litros, Nadir Figueiredo, de R$ 69,99 por R$ 49,99. Varal de chão com abas Slink, R$ 129,99 por R$ 79,99. A Lojas G. Parcela suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Festival de Inverno Lojas G. Ofertas do Selar. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. MS Cap, compre e ajude o Hospital de Amor. Premiação só para a nossa região. Quero agradecer você que compra o MS Cap aqui da nossa região. Essa semana você concorre a um polo, mais 10 mil e ajuda o Hospital de Amor. Compre no ponto de venda do seu bairro, ajude o comércio local e faça parte dessa corrente do bem. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda CG. E no quarto, sorteio, um polo track. Isso mesmo, um polo zero quilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Está na hora do Pulseira de Prata. Muito bem, senhoras e senhores. Obrigado pela companhia. Só um minutinho aqui, diretor. Espera aí que eu vi algo aqui que parece que... Ixi, não deu, hein? Não deu para a Rafa. Acaba de se machucar no judô. Vai me avisando aí, diretor. Me avisa aí. Brasil está na disputa do bronze e no judô nas Olimpíadas de Paris. Ponto. Vamos voltar agora para o que interessa. Pulseira de Prata e as ocorrências policiais. Foi tumultuado, viu, Dona Mari? O bicho pegou esse final de semana por aqui, hein? Eita, pega! Quatro ladrões invadiram uma transportadora neste domingo e tranquilamente, mas sem trabalho algum, chegaram a um caminhão no local com diversas mercadorias e levaram o veículo de carga, dando um prejuízo de R$ 200 mil ao empresário que só percebeu o crime após de passar pela frente de sua empresa e ver os portões abertos. Alfredo Neto comigo ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Está fácil, hein, Alfredo? Entrou, levou e está tudo por isso mesmo. É, Israel. Entrou pela janela tranquilamente. O alarme que estava alarmado não funcionou por algum motivo a ser explicado aí depois do inquérito policial investigar o caso e chegar à conclusão do que houve, se esse alarme tinha algum defeito ou a pessoa que invadiu esse local sabia como desarmá-lo sem que ele não provocasse ali o alerta. Mas o que se sabe é que quatro pessoas entraram pela janela desse barracão ali na Vila Maria e de dentro dessa empresa subtraíram vários produtos, como bobinas de cobre, entre outros produtos, fraldas, geriátricas, vestuário feminino, vários produtos foram levados para dentro do caminhão pertencente à transportadora e, posteriormente, o caminhão foi tirado do local, dando um prejuízo de quase R$ 200 mil para o proprietário do estabelecimento comercial que só foi perceber o furto durante o dia quando passou na frente da transportadora e viu a porta aberta. Ele procurou a DEPAC, registrou o boletim de ocorrência e o caminhão foi encontrado esta manhã ali no bairro Vila Piloto, limpo, sem nada no baú. A mercadoria foi levada. Agora é a polícia civil que vai investigar o caso para tentar identificar quem são essas quatro pessoas que invadiram esse barracão para fazer esse furto e tentar descobrir aí quem encomendou essa carga, já que esses produtos, Israel, têm um lugar certo. Não seria levado tantos materiais, assim, escolhidos a dedo por criminosos, assim, a esmo. Sabiam muito bem o que estavam fazendo e, nas imagens, Israel, dá para ver que os criminosos sabiam como fazer aí a prática do carregamento que mostra aí que possivelmente seriam aí pertencentes à área do transporte. Sabiam como rolar esses materiais para dentro do baú sem fazer barulho, sem fazer muito esforço, priorizando aí o trabalho rápido, mas agora é só o inquérito policial que vai ser conduzido pelo SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, junto com o Núcleo Regional de Inteligência, o NRI, e também a terceira delegacia de Polícia Civil, que é a delegacia responsável pela área onde ocorreu o crime, e também pela segunda delegacia de Polícia Civil, que é a delegacia responsável de onde o caminhão foi localizado nesta manhã, sem a carga. Tudo indica aí que o pessoal sabia muito bem o que estava fazendo, Israel. Justamente isso que eu ia comentar contigo, seu Alfredo. Pode deixar o Alfredo aqui na tela. Não precisa ser nenhum expert em segurança pública para notar pelas imagens mesmo que nós acompanhamos aqui, de que essa empresa, essa transportadora estava sendo monitorada, não é mesmo? Olha as imagens, as pessoas lá dentro, os criminosos lá, ou seja, pessoas que sabem o que tinha lá dentro e onde ir certeiro para pegar, inclusive sabia a chave do caminhão. Então a empresa estava sendo monitorada, são pessoas que conhecem muito bem o trâmite dessa transportadora, e aí levaram. Agora o que chama atenção, Alfredo, e muitas pessoas, ah, vai lá lá, elas deixam o veículo em um certo ponto da cidade, mas as mercadorias estão no outro ponto, não tem nada a ver onde foi encontrado esse caminhão. A gente agora fica na torcida para o trabalho do SIG, junto com o ENRI, para desvendar isso aí, não é mesmo? Essa quadrilha. É, Israel. Torcemos aí para que possam identificar quem são esses criminosos, recuperar esses produtos. Lembrando que esse ponto aí onde o caminhão foi localizado, possivelmente eles escolheram um ponto mais afastado e próximo da divisa com o Estado de São Paulo para poder fazer o transbordo da mercadoria, já que eles teriam que passar pela barreira fiscal de Jupiá, teriam que apresentar nota fiscal, como eles não poderiam fazer isso, não tendo nota fiscal, aproveitar um trecho ali para passar essa carga para algum caminhão, possivelmente, isso eu posso até falar, já conhecendo um pouco de logística, passar para algum caminhão aonde eles disfarçariam com outra carga por cima, para que esse caminhão passasse desapercebido ali, essa mercadoria escondida, no meio de outras pelo posto fiscal, assim não levantando suspeita, e eles levando essa mercadoria para o interior paulista, aonde possivelmente esteja escondida em algum barracão, à espera da poeira baixar para poder ser levada para algum centro de distribuição criminoso, aonde eles poderão fazer a distribuição desse produto para os famosos receptadores, que são os verdadeiros criminosos que alimentam toda essa cadeia de crimes que vêm sendo registradas no Brasil, seja ele de furtos, roubos, assaltos, sequestros, estupros e tráfico de drogas, enfim, todos esses crimes estão correlacionados por conta do receptador, que continua alimentando essa cadeia criminosa, Israel. Que coisa hein Alfredo, que coisa, segura aí tá Alfredo, segura aí porque tem um recado importante, vem comigo para cá, porque infelizmente notícias do esporte, a Rafa Silva perdeu no judô a medalha de bronze, tá bom? Mas o skate está na pista, o skate masculino está na pista e brigando por medalha, a gente vai te levando a informação do que está acontecendo em Paris aqui também no TVC agora, tá bom? Quem chega agora com um recadinho especial, Dona Mari Verdana. More em um dos bairros com maior desenvolvimento em Três Lagoas. Garanta já o seu lote a partir de 360 metros quadrados, pronto para você construir lá no loteamento OT. Seja para você morar ou investir, aproveite as parcelas que estão a partir de R$ 499,00, em um bairro localizado a apenas 5 minutos do centro de Três Lagoas. E fica próximo, gente, de comércio, de serviço, de tudo que você e a sua família precisa. O loteamento OT oferece lotes, presta atenção, olha, a partir de 360 metros quadrados, prontos para você construir com parcelas a partir de R$ 499,00. Visite o stand que está localizado lá no supermercado Tomé 2 ou chame toda a equipe, né, para tirar suas dúvidas através do WhatsApp. 17-331-2901. 17-331-2901. É o loteamento OT e a vive empreendimentos, construindo histórias e transformando vidas. Muito bem, a gente segue por aqui com a notícia do setor policial. Uma motociclista ficou ferida após atravessar a preferencial e ser atingido por um carro. Claro, acidente de trânsito. E você viu dizendo, atravessou a preferencial como se nada tivesse. Nada tivesse. Pronto. Gente, pelo amor de Deus. Alfredo Neto, conta pra gente mais desse acidente de trânsito. É, Zé, ontem à noite, por volta de 20 horas, o SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência precisou deslocar duas viaturas para atender esse acidente na rua Orestes Prata Tibere, no bairro Quinta da Lagoa. Por lá, a mulher que pilotava uma motocicleta Honda Bis e tinha uma passageira acabou atravessando a preferencial, entrando na frente de um veículo e causando um acidente. A motociclista, a pilota da moto, acabou sofrendo uma fratura exposta na perna esquerda, pé esquerdo esse que acabou sofrendo uma lesão grave. Foi designado para o socorro a unidade básica de suporte do SAMU, mas devido à gravidade do caso, foi pedido apoio da suporte avançada, que foi até o local para fazer a medicação da vítima, que sentia fortes dores no membro lesionado. A passageira teve escoriações e não precisou de atendimento médico no local e foi acompanhando a pilota da moto para o hospital auxiliador, que foi socorrida pelo SAMU. O pelotão de trânsito Peltran da Polícia Militar foi até o local, fez o registro da ocorrência na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e chama a atenção, Israel, a quantidade de acidentes de trânsito que temos entre as agôas, devido à imprudência no trânsito, o desrespeito às normas de trânsito, a sinalização que, infelizmente, vem fazendo cada vez mais vítimas entre as agôas e chama a atenção que, por mais que tenhamos esses números elevados e mostramos a gravidade dos casos que são registrados, mesmo assim, a sociedade continua ainda se arriscando em meio ao trânsito que vai se tornando cada vez mais sufocante pelo número excessivo de veículos nas ruas de Tras Agôas. Alfredo, é impressionante, né, quando a gente fala assim, a imprudência, a falta de conhecimento da legislação. Agora, o que é impressionante, meu amigo, impressionante, minha amiga, é o número de pessoas que dirigem, que pilotam, que fazem parte do trânsito com a cabeça no mundo da lua. É, falar o português, claro, para você entender, porque no cruzamento, eu falo isso lá em casa, lá, quando eu dirijo, quando eu piloto, quando eu ando de bicicleta, independente do cruzamento, eu paro. Se for a minha preferencial, eu reduzo, porque o povo não está nem aí. Vai passando, vamos passando, vamos passando, vai passando. Se der bom, eu consigo chegar do outro lado. E olha o resultado aí, mais um acidente. Novamente, precisamos estar atento no trânsito, porque o trânsito não é brincadeira. Depois das estatísticas que a gente mostra aqui, ó, nível alarmante de acidentes de trânsito, ai, vocês estão, a imprensa força. Mas olha aí, tem como jogar aquelas imagens lá, diretor? Do socorro lá, do... Ai, é a imprensa que está forçando? É a imprensa que está aí querendo difamar a Três Lagoas? É? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, nosso papel aqui é apenas informar os fatos da forma como ela é. E, infelizmente, Três Lagoas tem um número altíssimo de acidentes. Pelo menos todo dia a gente está falando aqui. Eu, hein? Bom, Alfredo, agora vamos aí à cereja do bolo, né? Porque, infelizmente, teve troca de tiros e um homem de 24 anos foi morto lá no Orestinho. Conta pra gente aí desse caso, Alfredo. É, Israel, ontem foi uma verdadeira execução que aconteceu ali no residencial Gilson Teixeira, por volta de 21 horas, quando Polícia Militar e SAMU foram chamados para comparecer aonde um homem teria sido alvejado com disparos de armas de fogo. No local, familiares da vítima relataram para policiais da Força Tática que quatro pessoas, três homens e uma mulher, teriam chegado em duas motos no local, sendo uma NXR Bross 160 de cor preta e uma Honda Bis de cor vermelha, a qual essas quatro pessoas teriam acessado o edifício aonde são três pavimentos, ido até o último andar aonde a vítima residia. Vítima essa, identificada como Victor Morales da Costa, de 24 anos, que estava se levantando do sofá para poder fechar a porta naquele momento. Ele foi surpreendido pelos algozes que dispararam várias vezes contra a vítima, vítima que estava na sala com a família, filha da vítima que assistiu a cena do pai sendo executado e, por sorte, não foi morta porque os disparos não só acertaram a vítima, como também a parede e geladeira do imóvel. Na tentativa de se salvar, Vitinho, como era conhecido, correu para um dos quartos aonde tentou se esconder, mas foi seguido, encurralado e executado pelos algozes que dispararam várias vezes contra Vitinho, que morreu alvejado com oito disparos de armas de fogo, tiros que acertaram o abdômen, braço, perna e também a cabeça da vítima. Vitinho tinha diversas passagens na Polícia Israel, inclusive entre elas por roubos, furtos e tentativa de homicídio, entre outras. A polícia vai investigar o caso para saber se a morte é um acerto de contas ou vingança de algum dos casos e tentar descobrir quem são os algozes deste crime registrado na noite de ontem. O que mais surpreendeu foi a filha da vítima ter assistido a cena do pai ser executado naquele momento a qual ele se preparava para poder fechar a porta e ir dormir para tentar evitar de ser morto. Presentindo que algo iria acontecer e Vitinho teria levantado para poder fechar a porta, mas infelizmente questões de segundos foi primordial para ele terminar ceifado por assassinos que invadiram a residência dele e o executaram com diversos tiros de Israel. É, Alfredo, no mundo do crime, realmente a lei é muito mais severa do que para nós cidadãos que estão contribuindo com os pagamentos em dia dos tributos. Neste caso, a gente só lamenta por uma criança ter assistido toda essa violência e o que se espera dessa criança, e o que se espera dessa menina, da família. A gente sempre fala, no mundo do crime, o mundo do crime, você só sai de duas formas, no caixão ou preso no camburão. É lamentável. Esse é o acerto de contas aí. Agora, a vítima aí, o Vitor aí, como você mesmo disse, várias passagens, hein, Alfredo? Isso mesmo, Israel. Tinha várias passagens, entre elas, furtos, roubos, assalto à mão armada, que é chamado pela polícia como roubo majorado, com emprego de violência e grave ameaça, além de uma tentativa de homicídio, entre outros crimes, uma extensa ficha criminal. E agora é a polícia civil que está investigando o caso para tentar descobrir se algum desses delitos tem correlação com o crime ocorrido na noite de ontem ou se outro fator incorreu para que Vitinho fosse executado com diversos disparos de armas de fogo na noite de ontem dentro do próprio apartamento. Infelizmente, uma morte que acontece em Transagoas chama a atenção porque é uma área com bastante pessoas habitando no local à noite. Era uma noite agradável, não estava calor, só que também não estava frio. Então, havia pessoas do lado de fora ali brincando, se divertindo, olhando as estrelas, crianças brincando, que acabaram testemunhando esta situação toda e que chama mais atenção por conta aí desta violência que assola não só a Transagoas, mas várias cidades do Brasil aonde pessoas são executadas a sangue frio assim na frente de todas como se não houvesse amanhã. Infelizmente, são coisas do dia a dia que as pessoas têm que conviver como se fosse normal, Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde e a gente se vê amanhã no Pulseira de Prata. Certo? Certo. Dona Mari. Oi. Por favor. Vamos de Facebook? Até porque na quinta e na sexta o povo estava desesperado. Estava assim enlouquecido. Muito obrigada, gente. Cadê a Mari? Falei, mandei embora. Está despedida. Fiz bagunça. Brincadeira. Mas foram dois dias que eu não tive que ir para o RH. E a culpa é minha. Viu? 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 Sei. Sei bem. Vamos aqui então saber quem está conosco nesta segundona, começando mais uma semana. Os últimos dias de julho. Os últimos dias, é verdade, Israel. Já. Hoje é 29, né? É. 29. Olha só, aqui no Cultura TVC, a pastora Rosa Diogo, bom dia, estou no trabalho assistindo vocês. Beijo, pastora. Muito obrigada, viu? Alexandre Garcia, diretamente do Paranapungaço. Eli Fernandes, mandando bom dia. Bom dia. O Ribamar de Souza, lá do Macapá, com a gente. A Lúcia Rodrigues, também mandando bom dia. Olha a dona Lúcia. A Gelva Barbosa, bom dia, Mari Israel, ótima semana para você também, Gelva. A Josiane Lopes, aqui com a gente, também mandando bom dia. Cleide Silva, bom dia, Mari, que bom que você voltou. Beijo. Muito obrigada, Cleide. Estou aqui melhorando, mas já estou de volta, graças a Deus. Bom dia, Israel, ela mandou para você também. Bom dia, Cleide. A pastora Rosa está comentando aqui, tem muitas pessoas sem habilitação dirigindo nas ruas, a fiscalização tem que fazer mais blitz. Realmente também concordo, viu, pastora? Muito bem, agora vamos para o JP News, Facebook do JP News MS. Põe na tela, querido diretor. Quem está? Ah, a internet, está atualizando. Então, tá bom, gente, vocês podem participar à vontade, mandando sua mensagem, curtindo, compartilhando, tá bom? Lá no JP News, a Darlene Conceição, bom dia. Beijo para você. A Creonice Gregório da Silva, bom dia, Mari Israel, amo este programa, eu amo vocês também. Beijo, Creonice, obrigada. Meu amigo Silveiro Ferreira Rodrigues, batendo pontos todos os dias, obrigado, Silveiro. Um abraço, Silveiro. Simone Lúcio, oi Mari, estou muito feliz. Porque você voltou, um beijo para você e o Israel. Mari, eu e minha mamãe queremos que você mande um abraço e um beijo para o meu papai, que faz aniversário hoje. Olha aí! Quem escreveu todo esse recado foi ela, a Flavinha. Flavinha, mamãe e o papai que está completando mais um ano de vida. Parabéns! Felicidades, tudo de bom para você e que Deus abençoe, viu? Beijo para essa família maravilhosa. A Bia Bia está lá colocando bom dia, bom dia. Beijo para você. A Dina Souza, bom dia. E a Elaine Cristina também mandando um bom dia. Olha aí, uma galera aqui com a gente. Ótimo dia para vocês, muito obrigada pelo carinho. Segundou e continue com a gente, que essa semana tem muita coisa ainda para acontecer. Julho acaba quarta. Sim. 31 de julho. Vem aí o mês de agosto. Mais 31 dias. Também conhecido como o mês do cachorro. Mais conhecido como o mês que nunca acaba, né? Poeira. Pois é. Tempo seco. Eita! Ó, cuidado com a saúde, tá bom? A gente brinca, mas é cuidado aí, literalmente, com a saúde. No próximo bloco tem TVC Emprego. Então já sabe. Caneta, papel em mão, celularzinho para tirar foto. Tem vagas, inclusive, vagas para PCD. Olha. Não saia daí. TVC Agora. Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casaleia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato, 333 e venha realizar esse sonho. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Se cobre, crede e vale. Fazer parte, vale. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Estimão de inverno, lojas de ofertas que vão aquecer a sua casa. Chaleira de inox ou colorida com apito, dois litros e meio, de setenta e nove, noventa e nove, por trinta e nove, noventa e nove. Panela de pressão polida, quatro litros e meio, por apenas quarenta e nove, noventa e nove. Chaleira elétrica inox, utilities, um litro e oitocentos, de oitenta e quatro, noventa e nove, por sessenta e nove, noventa e nove. A Lojas G. Parcela suas compras em doze vezes sem juros dos cartões. Festival de inverno, lojas de... Vem aí, o Arraia no Instituto Visão Solidária. Super promoção. Lentes multifocal com foto sensível, a partir de doze vezes, de vinte e nove, noventa e nove, sem juros dos cartões. Armação, quarenta e nove, noventa e nove. Na compra do óculos completo. São mais de dois mil modelos para você escolher. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Na rua João Carrato, duzentos e oito centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica. Confira o regulamento. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher, você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de só quem sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mários e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mários. Além da troca de óleo e lava-zapo. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mários tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede, estamos aguardando você. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Muito bem, pra você que já está pronto ou pronta para anotar as oportunidades de emprego, vai começar agora o TVC Emprego. Aqui nessa tela, abrindo serviços, temos uma vaga para faxineira. Uma não, diversas vagas para faxineira. O valor do salário, R$ 1.450,00. O telefone onde você vai ligar, anotar para agendar uma entrevista e, claro, levar o seu currículo. Olha, eu vi no TVC Emprego, Israel me falou dessa vaga. Tenho interesse. O trabalho é de segunda a sexta e no sábado sim, sábado não. Oito horas por dia. Além desse salário de R$ 1.450,00, a empresa ainda oferece R$ 100,00 de Vale Transporte. Se você completar dois meses de trabalho, R$ 100,00 de aumento. Então, de R$ 1.450,00 já vai para R$ 1.550,00. Mais dois meses, mais R$ 100,00 de aumento. E ainda, além disso, tem possibilidade de Vale de até 20% do salário todos os dias. Referente à alimentação e transporte, é de responsabilidade da pessoa, tá bom? Olha só que oportunidade boa, hein? Vale aí, realmente vale a pena. Segunda vaga, na verdade, a segunda oferta desta segunda-feira é para condutor de veículo florestal PCD. E, gente, condutor de veículo florestal 1 para PCD. Valor do salário, R$ 2.733,41. Você vai ligar para o telefone ou mandar mensagens para 996215520. Condutor de veículo florestal. Requisitos. Ensino fundamental completo. CNH, categorias D ou E. Ter disponibilidade de horário é os requisitos desta vaga que está sendo ofertada. Para fechar, operador de grua, também PCD. Operador de grua, o valor do salário R$ 2.428,97. E o telefone para que você possa mandar o seu currículo. Ofertando, olha, quero me candidatar para operador de grua. 9-9-6-2-1-5-5-5-20. Para esta vaga, a empresa cobra CNH, categoria C e ter experiência na função como operador de grua. Está aí o nosso TVC Emprego desta segunda-feira. Daqui a pouco já estará no portal RCN67. Vamos dar um pulo até Campo Grande, nesta segunda-feira. E saber o que foi destaque por lá. Meu amigo Gerson Vassoff, bom dia. Bom dia para vocês, El. Bom dia para todos aí em Três Lagoas. O assunto de hoje, vamos atualizar como é que está a situação das queimadas lá no Pantanal. E também o combate ao fogo por lá. Bom, atualizando então. No fim de semana, foram registrados novos casos de calor. Um total de 1.100 casos a mais neste final de semana. Segundo o Pantanal e Alerta, que é aí o programa utilizado pelo Corpo de Bombeiros, a plataforma utilizada por eles para também registrar e repassar essas informações. E o destaque também, falando, é para o trabalho de fiscalização do Ibama junto com a Polícia Federal. Esse trabalho de fiscalização já resultou em multa de 2 milhões de reais a proprietários rurais por conta da identificação de regularidade. E essa fiscalização também viu aí que 14 focos de incêndio foram iniciados por ação humana. 13 deles em propriedades rurais e 1 em uma terra indígena. Bom, com isso, também com essas multas, duas propriedades tiveram 4.500 hectares embargados pelo Ibama por causa da degradação das áreas. O embargo aconteceu para futuras ações de recuperação. Essa etapa só deve ocorrer após o atual período de estiagem severa. Ainda falando sobre esse combate, né? Já foram, então, desde o início dos incêndios, já foram utilizados mais de 1,5 milhão de toneladas de água para esse combate aos incêndios lá no Pantanal. E conforme informações do boletim diário da Operação Pantanal 2024, atualmente são 110 bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul que estão empregados nesse trabalho por lá. Também existe o apoio efetivo de 38 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública, além de militares da Liga Bom, que é o Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul, também das Forças Armadas, a IA Marinha, o Exército e também a Aeronáutica, e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, além de 233 agentes do Ibama, ICMBio e brigadistas do Previo Fogo. Essa, então, é uma atualização de como está o combate por lá. Também falamos das multas e também dos focos de calor durante o final de semana. Todo o resumo, então, com essas informações, vai estar disponível em uma matéria no nosso portal RCN67, para quem quiser acompanhar por lá também. Volto com vocês aí, é um bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até amanhã. Muito bem, Gerson. Obrigado por você ter trazido aí esse panorama dessa queimada, desses incêndios que ainda assolam pelo nosso Pantanal. Mari Verda. Olha, você já imaginou ganhar prêmios incríveis com a promoção Rexona Torça com Confiança 2024? Gente, são kits de Smart TVs LED de 4K, de 70 polegadas com cervejeiras elétricas e até uma viagem para conhecer o Vini Júnior na Europa. E é muito fácil você participar, viu? Compre o seu desodorante ou antitranspirante Rexona, cadastre o cupom fiscal e concorra. Manda a palavra Rexona para o nosso WhatsApp agora, que é o 3509-7500, e escaneie também o QR Code que está aqui na tela. Ou você manda uma mensagem ou você já pega o QR Code que está aqui, que é muito mais prático, e você já vai direto para o nosso WhatsApp, saber como que funciona para participar dessa promoção incrível. Tira um tempinho só aí para você participar, porque eu tenho certeza, gente, que você quer sim ganhar uma TV de 4K, não sei quantas polegadas, tem cervejeira, 70, né? 70 polegadas. Então, ó, 3509-7500. Pode comprar o seu desodorante antitranspirante, participar e concorrer. Eu estou aqui na torcida por você e por mim, porque eu também estou participando, viu? Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdam. Vamos falar agora de política. É, começou a temporada das convenções e o PSDB lançou oficialmente os candidatos a prefeito e vice, claro, os vereadores que vão disputar as eleições deste ano em Três Lagoas. A legenda oficializou a candidatura do médico e presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, para prefeito. Com a ex-vereadora e ex-secretária de assistência social Vera Helena, como vice. Confira. Em Três Lagoas teve início uma etapa crucial no processo eleitoral, as convenções partidárias. A Federação PSDB e Cidadania deu pontapé inicial definindo seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores para as próximas eleições municipais. Com grande expectativa e um clima de entusiasmo, os membros do PSDB e Cidadania e demais partidos aliados se reuniram para oficializar as candidaturas. O evento contou com a presença de lideranças estaduais, locais, filiados e simpatizantes. O escolhido para disputar a Prefeitura de Três Lagoas é o médico e atual presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, que iniciou seu discurso dizendo que esse dia era a concretização de um sonho. Realmente é um sonho se concretizando, essa pré-candidatura se tornando a candidatura da Federação PSDB e Cidadania, juntamente com as demais siglas partidárias coligando. E hoje a gente aí inicia uma proposta de desafios, de continuidade, de inovações, para que a gente consiga realmente ter aí o apoio da grande Três Lagoas em prol de um grande projeto. Ao seu lado, como candidata vice-prefeita, estará a ex-vereadora e ex-secretária de Assistência Social, Vera Helena. Ela foi uma indicação do PP para compor a chapa majoritária. Uma parceira, Vera Helena, sempre esteve junto a mim, desde o início da gestão do primeiro mandato do prefeito Ângelo Guerreiro. E ela conseguiu ser também uma parceira nas minhas corridas eleitorais, para vereador, para deputado federal e juntamente com o prefeito Ângelo Guerreiro, conseguimos fazer um grande trabalho na gestão do prefeito. E acho muito bacana a gente estar aí junto de mãos dadas, pensando aí numa Três Lagoas cada vez melhor. Centenas de pessoas compareceram na convenção do PSDB, que aconteceu na noite desta sexta-feira no Sindicato Rural. Além dos filiados do PSDB, várias outras pessoas integrantes de outros partidos que vão apoiar a candidatura de Cassiano Maia, também estiveram presentes. Além da chapa majoritária, foram apresentados também os nomes dos pré-candidatos a vereadores da coligação, totalizando 112 candidatos. A candidatura conta com o apoio dos partidos MDB, PP, PSB, Republicanos, União Brasil, PSD, PL e Avante. Um número expressivo que aumenta muito a nossa responsabilidade, mas que também a gente solidifica um grande apoio, que tenhamos aí uma grande Câmara Municipal, uma Câmara Municipal com muita credibilidade, que consiga aí nos dar o alicerce juntamente executivo e legislativo para que a gente consiga fazer uma administração em perfeitas condições aí para que a gente consiga dar o melhor para a população. Escolhida para compor a chapa majoritária durante discurso, Vera Helena não escondeu a emoção em ter sido escolhida para ser a vice de Cassiano. Grande emoção e grande responsabilidade maior ainda, mas assim, fui, estive, está cotada, está entre os nomes para ser escolhido como vice, pré-vice do Cassiano Maia. Foi uma honra muito grande, foi uma surpresa sim, mas foi uma honra maior ainda. E aí eu sei que entre os nomes nós tivemos pessoas aí com grande habilidade, pessoas com grande capacidade, com trabalho feito, desenvolvido aqui na cidade e que depois com essa definição a gente realmente fica feliz e eu fiquei mais ainda emocionada e com a sensação de responsabilidade maior ainda. O presidente do Diretório Municipal do PSDB e prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, destacou que o consenso foi o fator principal para a definição da chapa majoritária. A importância maior é o consenso, principalmente dos partidos aliados e os nossos pré-candidatos, sendo eles a vereadora e vereadoras também e com isso, na verdade, Ana e a todos que estão nos acompanhando, quem ganha é a municipalidade, é a população. É um trabalho que nós já estamos à frente aí há sete anos e meio, praticamente completando oito anos de missão e com certeza bons frutos ficarão e esses dois são a semente, a semente desse fruto, desse trabalho que nós realizamos no decorrer desses sete anos e meio, eles já praticamente com grande conhecimento, capacidade, tanto o nosso pré-candidato Cassiano, que esteve ao meu lado na Prefeitura há quatro anos e mais quatro anos como vereador e presidindo a Câmara Municipal e aqui a nossa pré-candidata vice, Vera Helena, também com a sua experiência de alguns mandatos já como vereadora e praticamente oito anos à frente da Secretaria de Assistência Social, então com isso nós dividimos esse lado, um que conhece a necessidade da população e o outro a parte da sustentabilidade aí, da pecuária, do agronegócio, da indústria, do comércio, da floresta, enfim, e isso é muito importante a todos nós. Participaram da convenção a senadora Tereza Cristina, o governador Eduardo Riedel, o presidente estadual do PSDB e ex-governador Reinaldo Zambuja, juntamente com os deputados federais Geraldo Rezende do PSDB e Luiz Ovando do PP e a deputada estadual Mara Caseiro do PSDB. Eduardo Riedel falou da chapa formada por Cassiano Maia e Vera Helena. É uma candidatura que, sem dúvida nenhuma, vai trazer para Três Lagoas, continuar uma competitividade grande, um modelo de trabalho que vem sendo adotado no estado inteiro. O Cassiano já tem muita experiência, acompanhou o prefeito Guerreiro ao longo desses anos, conhece a estrutura da prefeitura, conhece Três Lagoas, sabe o que Três Lagoas precisa. A Vera vai somar nesse time também com experiência. Então, não tenho dúvida que a convenção vai chancelar candidaturas extremamente competitivas para a população participar diretamente da decisão e poder dar o direcionamento do futuro de Três Lagoas. A convenção em Três Lagoas foi marcada por discursos calorosos. A Federação, PSDB e Cidadania mostraram-se confiantes na força de sua coligação para a disputa das eleições deste ano, que acontecem no dia 6 de outubro. Olha, eu quero saber quem quer concorrer a cinco ingressos para o Kid Play Center Park. Então, se você quer, corre, porque ainda dá tempo, viu? E é só mandar lá no grupo VIP, na verdade, a palavra-chave é grupo VIP, para o nosso WhatsApp, 3509-7500, e entrar no nosso grupo de sorteio. É isso mesmo, são cinco ingressos para você curtir o Kid Play Center Park, que está localizado aqui em Três Lagoas. Então, você vai lá, salva o nosso WhatsApp, 3509-7500. Se você já tem salvo, você só vai mandar lá, grupo VIP, a gente já vai saber que você quer participar desse sorteio e concorrer a cinco ingressos para o Kid Play Center Park. E, gente, está muito bonito lá, viu? Passei por lá essa semana, tem uma criançada aproveitando. Está chegando aí a festa do folclore também. Então, dá tempo de você ir levar a criançada antes. E se você é criança que está assistindo a gente, fala para a sua mãe, para o seu pai, para a sua avó, enfim, para quem estiver aí com você participar. 3-5-0-9-7-5-0-0, manda grupo VIP que a gente coloca você no grupo de sorteio. Israel Espíndola. Bom, a gente continuou falando sobre política, porque ainda durante a agenda aqui em Três Lagoas, onde participou da convenção do PSDB, o governador Eduardo Riedel falou um pouco sobre as eleições em Mato Grosso do Sul. O governador falou se tem participado da maioria das convenções no Estado e se o partido pretende aumentar o número de municípios comandados pelo PSDB. Confira. Você tem participado de todo esse processo das convenções para definir as candidaturas no Estado e vocês esperam fazer quantos prefeitos esse ano? A gente não participa de todas, são 79 convenções em 15 dias, mas a gente tem acompanhado junto com o presidente do partido, o Reinaldo Azambuja, ex-governador, que tem trabalhado junto com todos os membros, está aqui a deputada Mara, deputado Geraldo, trabalhando diretamente com os pré-candidatos do partido e os aliados. São vários partidos que participam das decisões, as convenções chancelam isso. É natural que nesse momento, até dia 5, haja essa participação efetiva do grupo político em torno daqueles pré-candidatos que nós temos crença que vai ajudar o Mato Grosso do Sul a crescer, se desenvolver, continuar nesse rumo que a gente vem construindo há muito tempo, de prosperidade e desenvolvimento, que é fundamental para o nosso Estado. O governador falou da relação com o PP da senadora Tereza Cristina. Em Três Lagoas, o partido vai caminhar com o PSDB, mas em Campo Grande não. Lá o PP tem sua candidata à prefeita da capital. Sem dúvida, é uma grande aliada. O PP é um partido aliado, já foi vencendo ao longo do tempo. É natural que em alguns lugares tenha divergência, mas na grande maioria dos lugares tem essa convergência. E aqui em Três Lagoas, houve naturalmente essa convergência. Eduardo Rídeo disse que a relação com o PP não fica estremecida por conta dessa divergência. Não, cada município você tem uma situação. São muitos partidos aliados, a gente tem que respeitar as diferenças que existem. O que eu sempre falo, a gente tem que conduzir campanha, não com os adversários. Os adversários são os problemas do município. Tem que fazer proposta, tem que fazer entendimento daquilo que a cidade precisa. Então, a gente não tem estremecimento. Tem situações em alguns municípios onde não há condição de fazer essa aliança e isso é natural. Questionado se o acordo com o ex-presidente Bolsonaro para que o PL em Mato Grosso do Sul apoiasse os candidatos do PSDB em alguns municípios, como em Campo Grande e Três Lagoas, e se prevê um apoio à futura candidatura do PL a nível nacional, Rídeo respondeu. É para 24, para a gente trabalhar junto nos municípios onde há essa convergência. Onde não há, e aí cada partido tem as suas pré-candidaturas. O Beto Pereira, o senhor está apoiando ou não? Apoiando o Beto Pereira. Não foi na convenção? Não fui porque não estava aí, mas amanhã vamos estar juntos lá na DTV. Não dá para estar em todas as convenções. A gente participa diretamente, estarei na campanha ao lado dele, caminhando, pedindo voto, porque nós estamos apoiando. É o candidato do partido e do grupo político. E acho, não tenho nenhum medo de falar isso, que é o mais preparado para enfrentar os problemas de Campo Grande. Campo Grande precisa dessa renovação, dessa discussão de problemas, de liderança, de coragem. E o Beto reúne todas essas características. Tá, então, o senhor governador Eduardo Rídeo se pronunciando sobre as eleições 2024. E é claro, tudo o que acontece no mundo político, você fica sabendo por aqui, inclusive as convenções. Mari Verdam. Olha, vamos para mais uma oportunidade, porque eu quero saber cadê a galera que tem um sonho de ir para o Rock in Rio. Que tal você curtir Rock in Rio 2024? Gente, a promoção Kit Kat, seu break, pode te levar. Compre o seu Kit Kat, cadastre-se e concorra a 40 mil reais. Mais um dia de festival com acompanhante tudo pago. Envie a palavra Rock para o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500 e saiba como participar. Você tá vendo que a gente tem várias oportunidades aqui, né? Tem parque, tem show, tem TV, tem cervejeira, 40 mil reais. Então, olha só, cada uma dessas promoções tem uma palavra-chave. Essa é Rock, então manda lá para o nosso WhatsApp. Quem sabe você não é o grande sortudo que ganha 40 mil, vai curtir um dia de Rock in Rio e ainda leva um acompanhante com tudo pago. Essa é a promoção Kit Kat, seu break. Então, corre e participe. Tem aqui também QR Code na tela, que você pode aqui espelhar e saber como que funciona essa promoção, viu? Boa sorte pra você, Israel Espíndola. Muito bem, dona Mari Verdun. E, infelizmente, notícias de Paris. O skate, o brasileiro, não está mais na disputa da medalha. O Kevin Hoffner, né, diretor? Isso. Meter a mão lá, viu? Só vou dizer isso. Meter a mão lá. Que o cara fez uma, porra, uma mega, né, prova, manobra, brigado, fugiu a palavra. Fiz uma, porque ia falar uma palavrão. Então, porra, que manobra ele fez e o juiz meter a mão. Mas faz parte do esporte. Não saia daí, porque no próximo bloco tem mais TVC agora. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. É mais facilidade. É mais produtividade. Mais proteção. Mais vantagens. É mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. Oi, pessoal. Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa aléia. E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu. Contando com um terreno de 85 metros quadrados, sua área construída chega até 44 metros quadrados. Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta, vaga de estacionamento e um diferencial muito especial. Pessoas com deficiência aléia pensou em um projeto com banheiro adaptado. Sonhou aí? Então corre na aléia, na rua João Carrato, 333, e venha realizar esse sonho. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos. Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Aqui no Shopping Três Lagoas. Vidro Box, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo Três Lagoas, a Vidro Box conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidro Box, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidro Box. Vidro Box, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. MS Cap, compre e ajude o Hospital de Amor. Premiação só para a nossa região. Quero agradecer você que compra o MS Cap aqui da nossa região. Essa semana você concorre a um polo, mais 10 mil e ajuda o Hospital de Amor. Compre no ponto de venda do seu bairro, ajude o comércio local e faça parte dessa corrente do bem. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda CG. E no quarto sorteio, um polo track. Isso mesmo, um polo zero quilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticlora. Onde você encontra? Vágenos, produtos de chifras, ativas e ornamentais e muito mais. Isso mesmo, pessoal. E a empresa Verticlora realiza serviços. Ante, sítios, fazendas. Serviços com caminhão clima para irrigação e para encher piscina. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Verticlora. E a Verticlora, tudo vai ser de braços abertos. Eu recebo você. E o endereço certo é aqui. Na Verticlora. Está se programando para viajar ou vai rolar pela cidade e precisa abastecer o seu veículo? Sua melhor opção em poste de gasolina está aqui na Rede de Postos Sete Mares. Nos postos Atlantique, Sete Mares, Maresias e Maré, você encontra tudo o que você precisa. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniente, tem o melhor atendimento da cidade e 4 horas por dia. Feito de Postos Sete Mares, tudo o que você e o seu veículo precisa. Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC Agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Agora está na hora, o TVC Agora, o TVC Agora. No último sábado, aconteceu aqui em Três Lagoas a sexta edição do Feijão Amigo, um evento que é realizado pelo programa Comunidade Educa, que atende crianças e adolescentes no período contrário da escola. Confira. Desde as primeiras horas da manhã, voluntários e organizadores se mobilizaram para preparar a deliciosa feijoada. Além da refeição, o evento teve apresentação musical e espaço kid para as crianças. O evento contou com a presença de diversas pessoas da comunidade, que puderam saborear um delicioso prato preparado com muito carinho pelos voluntários. O clima de confraternização e alegria tomou conta do local, mostrando a força da comunidade quando se une por uma causa maior, como destaca a presidente do programa Comunidade Educa. Nós somos muito felizes hoje, hoje é um dia de alegria, é a nossa sexta edição de sucesso do evento Feijão Amigo. Esse evento, ele é para arrecadar fundos para manter o Comunidade Educa durante um ano. As despesas que nós temos com aluguel, folha de pagamento, internet, água, luz, essas despesas a gente precisa arcar durante um ano, e é o resultado desse evento que nos proporciona isso. O programa Comunidade Educa desempenha um papel fundamental na formação de jovens em Três Lagoas. Atendendo mais de 30 crianças e adolescentes, a iniciativa oferece reforço escolar e inclusão digital, entre outras atividades produtivas e educativas. Hoje nós temos inscritos regulares, 36 crianças, nós nos limitamos ao número de computadores que nós temos. E agora, recentemente, nós fomos contemplados novamente com mais computadores, então nós vamos ter mais adolescentes lá, porque nós temos fila de espera, né? E os projetos que nós temos lá, é inclusão digital, através da Fundação Bradesco, então todos os certificados saem pela Fundação Bradesco, que já é um peso para o currículo deles, né? Nós temos outras atividades como leitura, incentiva a leitura, jogos de tabuleza, assistir filme, arte, oficina de artes para despertar olhares, e temos os projetos que é aberto à comunidade, como o projeto Mais Conexão, que é junto com os alunos da Publicidade, Propaganda e Jornalismo da EMS, é um projeto sobre redes sociais, para eles terem um outro olhar de não apenas postar e os outros ver aleatoriamente. Nós ensinamos a eles que eles podem ganhar dinheiro com isso, é uma profissão também, social mídia. Temos também um outro projeto que chama Guia dos Sonhos, onde a gente convida pessoas da comunidade para contarem a história deles, para compartilharem, para eles perceberem que não é sorte. É muito trabalho, muito estudo, muita batalha. A presidente ressaltou a importância dos recursos arrecadados com o evento para manter o projeto, já que a manutenção é feita com o apoio da sociedade. Sim, somente da sociedade, não temos vínculo nenhum com o poder público. E voluntários também, nós temos voluntários que participam lá com a gente, a oficina de arte, por exemplo, é voluntária. O pessoal da EMS também são voluntários, mas nós também precisamos ter pessoas fixas, como o nosso coordenador, o pessoal da limpeza. Onde funciona hoje o projeto? É na rua Manuel Rodrigues, 745, é na rua que fica atrás do ginásio de esporte, ali paralelo com a Clodoaldo Garcia. Os alunos frequentam no período contrário da escola? Sim, período contrário da escola. Nessa faixa itália que nós atendemos, geralmente eles estão no ensino médio. Muitas escolas, o ensino médio é integral agora, então eles só podem ir sábado. Por isso a fila de espera, principalmente sexta e sábados, porque a meta, o objetivo do Comunidade Educa é dar apoio, suporte a esses adolescentes que estão passando de estudante para mercado de trabalho. Então nós damos todos os suportes, nós temos um projeto agora de montar assistência psicológica, psicoemocional, que a gente sente que é muito importante nessa fase. O Feijão Amigo é um evento promovido pela Comunidade Educa e conta com o apoio de diversos parceiros, entre eles, do Grupo RCN de Comunicação. A advogada e empresária, Vandressa Borges, faz parte do projeto Comunidade Educa e destacou a importância das parcerias para a realização do evento. Quando a gente, enquanto sociedade civil, contribui com uma causa nobre, como um projeto desse, que ajuda os adolescentes a trilharem o futuro deles, porque o nosso projeto é a inclusão digital, é para que ele possa aprender a como ele vai entrar e ser inserido no mercado de trabalho e inúmeras outras conexões que eles fazem lá dentro, que eles têm contato com coisas que eles não têm na escola comum. Então nós, enquanto sociedade civil, quando a gente se une, vem no evento, além de se divertir, ajudar, com certeza a gente consegue passar nesse mundo e deixar um pouquinho do nosso legado. Então eu agradeço a todo mundo que de uma forma ou outra contribuiu, seja com parceria, com doação, com patrocínio, o Grupo RCN, claro, vocês nos apoiando sempre, porque esse evento de hoje vai sustentar o projeto por mais 12 meses. Então, sem essa ajuda toda, isso não seria possível. A gente só tem a agradecer. Gente, olha só, há mais de 25 anos no mercado de Três Lagoas, a Vidrobox é referência em vidros e esquadrias de alumínio com foco inabalável em produtos de qualidade e, claro, tecnologia de ponta. A Vidrobox mantém um padrão de excelência que supera suas expectativas. Cada projeto é tratado de forma personalizada, garantindo que suas necessidades sejam atendidas com perfeição. Confie na Vidrobox para transformar os seus ambientes com elegância e, claro, sofisticação. Passa lá na Vidrobox, fala com os vendedores, eles irão te auxiliar na escolha certa. Vidrobox fica na rua João Carrato, número 1040. Passa lá, faz uma visita, toma um cafezinho, leva o seu projeto e descubra por que a Vidrobox, né, é a escolha número 1 em vidros e esquadrias de alumínio. Vidrobox, qualidade e inovação em cada detalhe. Israel. Muito bem, dona Mari, após o almoço, dá aquela vontade de comer um docinho, não é mesmo? Na Camila Congro Confeitaria você vai saborear incomparáveis doces, bolos, tortas que transformam, né, essas delícias em prazeres do seu dia a dia. A Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva, número 293, e atende também pelo WhatsApp 999-325780. Você pode fazer seus pedidos de doces, bolos e tortas para aniversários ou ocasiões especiais. Celebre com sabor sua reunião em família ou com seus amigos. Camila Congro Confeitaria, onde você encontra os prazeres das delícias da boa mesa. Muito bem, ó, rápido intervalo e eu volto já com o TVC agora. Não saia daí. Quando pessoas se unem por um mesmo propósito e decidem ser donas do seu próprio negócio, nasce assim uma cooperativa, onde a relação é mais que um simples benefício. é mais facilidade, é mais produtividade, mais proteção, mais vantagens, é mais que uma escolha financeira. Cicobi Crede Vale. Fazer parte vale. MSCAP, compre e ajude o Hospital de Amor. Premiação só para a nossa região. Quero agradecer você que compra o MSCAP aqui da nossa região. Essa semana você concorre a um polo, mais 10 mil e ajuda o Hospital de Amor. Compre no ponto de venda do seu bairro, ajude o comércio local e faça parte dessa corrente do bem. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 12 mil. No terceiro, uma moto Honda CG. E no quarto sorteio, um polo track. Isso mesmo, um polo zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia 7 Pharma cuidamos de você. Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui. Além de promoções, todos os dias, você também pode pedir seu cartão 7 Pharma e ter até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia 7 Pharma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticora, onde você encontra vasos, produtos de chifras, activas, jornalimentais e muito mais. Isso mesmo, pessoal. E a empresa Verticora realiza serviços. Anjos, sítios, fazendas, serviços com caminhão-quipa para irrigação e para encher piscina. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduardo. A Verticora, aqui no Brasil, braço aberto, só recebe você. E o endereço certo é aqui, na Verticora. Precisando abastecer o seu veículo? A melhor opção em postos de combustível você encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Há 21 anos no mercado, você tem a segurança de estoque e sabe o que faz. Posto Atlantique, Maresia, Sete Mares e Posto Maré. Todos com atendimento 24 horas. Tanto na nossa pista de abastecimento, quanto nas nossas conveniências. Produtos de qualidade, com atendimento de excelência, você só encontra aqui na rede de postos Sete Mares. Além da troca de óleo e lava-jato. Como você pode ver, a rede de postos Sete Mares tem tudo o que você e o seu veículo precisa. Vem pra rede, estamos aguardando você. Vem aí mais um Café com Negócios. O maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas. Dia 16 de agosto às 7 da manhã no Papilão Buffet no centro. Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios e com Jorge Abucater sobre turismo, hotelaria e empreendedorismo. Ingressos à venda na Influx Idiomas. Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias. Vagas limitadas. Apoio Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos. Promoção Grupo RCN. Realização Márcio Viegas. Agora tá na hora DBC agora DBC agora De volta. Vamos lá pro Facebook pra ver quem tá conosco nesta segunda-feira. Quem será? JP News, a Dina Souza, bom dia, a Bia Bia já tinha falado, a Elaine Cristina também mandando um bom dia, a Jupira Cândido já está no Boa Tarde, assim como a Maria Terezinha Lima também. Boa Tarde TVC. Obrigado. Uma ótima tarde pra vocês, muito obrigada. Opa, você. Cultura TVC, olha só, a Cleide Silva já tinha mandado mensagem e a pastora também, ó, a respeito da habilitação. Então, ó, tudo certo aqui no Cultura TVC também. Beijo pra todos vocês que estão com a gente nessa semana que se inicia. Uma nova semana, o mês tá acabando, mas agosto tá chegando. Muito bem, gente. Tchau, muito obrigado. Beijo e até amanhã. Beijo, tchau. Apoio Loja G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vidrobox, pra quem leva a qualidade a sério. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade, elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a... ...